Bom dia galera do youtube, hoje eu vou mostrar pra vocês como se a gente faz esse bico aqui, o pessoal tem mostrado aí, com um bico de camadiar de moto, e hoje eu vou mostrar como se faz com um bico de camadiar de bicicleta. É simples, não precisa de porca, pra poder travar o negócio, não fica uma coisa muito séria, mas aqui as coisas pra gente aqui é meio difícil, então eu vou explicar pra vocês como é que a gente faz. Você vai precisar de uma tampa, tampinha de um litro descartável, e vai precisar de uma tesoura, e um compressorzinho pra encher o litro, pra desamassar, e depois eu vou explicar a vocês como é que desamassa. Então vamos lá, vamos ver o que interessa. Então, antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, o canal ainda é muito pequeno ainda. A gente faz uns videozinhos simples aí, não sei muito trabalhar com vidro, perdi o medo da câmera ainda, mas nós vamos ver no que interessa. Eu vou recortar o vidro aqui, ou o bico aqui, ó, de camadiar de bicicleta. Fazendo isso, você vai fazer um furo aqui, no centro, pra poder passar o bico. E aí nós temos aqui uma furadeirinha, com uma broca de 9mm, que é mais ou menos o que o bico precisa. Vou baixar mais a câmera aqui um pouquinho, e nós vamos fazer o furo aqui, ó, no centro. Se não ficar muito no centro também, não tem problema não. O importante é que ele não vai vazar, porque ele é emborrachado, ele não vaza. Aí nós vamos colocar ele agora, ó. Vamos passar ele aqui, ele vai dar um trabalhinho pra passar lá pro fim, ó. Por causa da borracha, né. É uma coisa simples, mas... Aí pro pessoal do canal do vassureiro aí, de plantão, os vassureiros de plantão aí, que... Às vezes ainda não sabe dessa. Eu tenho visto aí no YouTube aí alguns aí, de moto. Mas você precisa de uma porca. Às vezes, quando você vai lá arrumar o bico usado lá, igual eu gosto de fazer, é reciclar. Você não acha a porquinha. Aqueles, na hora que tiram, eles já jogam fora, não colocam pra lá, nem laxam. Então vamos lá. Agora nós vamos encher esse litro aqui. E vamos deixar ele perfeito pra poder passar na máquina. Porque as máquinas de hoje em dia, pelo menos a minha máquina, não cortam um litro amassado. Agora nós vamos ligar o compreensãozinho aqui. Coisinho aqui é tudo na meia gambiarra mesmo, viu. Então... E a gambiarrinha aqui é a meia brava. Mais aqui, ó. Coloca o bico aqui. Pausado. Coloca o bico aqui. Aí, pessoal. A Ana Maria me ligou mesmo na hora. Desligou. Caiu a chamada dela. Então vamos lá. Vamos acabar. Vamos dar continuação. Eita, rapaz. Esse bico tá sem a varva. Então, mas como eu já fiz ele, ele tá sem a varva. Mas eu vou colocar um com a varva aqui, que é a mesma coisa que eu já tinha feito, ó. Um incidente aqui. Mas as coisas vão funcionar, quer ver? Ó. Vamos encher agora com esse aqui, ó. Tá com uma varvulazinha lá dentro, ó. De cor. Perfeito, né? Agora vamos com o soprador de tempo. Vamos esquentar ele. Aí ele vai voltar normal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma balançadinha mesmo para esfriar Eu tenho visto um vídeo aí É quase igual Eu estou só fazendo isso aqui Porque é com bico de cama de ar de bicicleta Então vocês podem ver Que eu lido agora, está toda amassada Agora vai ficar perfeito Olha só Agora vocês já podem cortar ele Eu tenho aqui um cortadorzinho que eu fiz aqui Copiado dos meus amigos por aí mesmo na internet Perfeito, está vendo? Então é isso aí pessoal Até a próxima Se Deus quiser Tchau, obrigado E fique com Deus Tchau Tchau Tchau